Fala, guitarristas e não guitarristas! Sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Daniel Alves, tenho 17 anos, moro em São Paulo, capital. Esse canal é totalmente dedicado à guitarra e à música. Aqui eu irei registrar tudo que eu aprendi, que eu irei aprender. Então já se inscreve no canal para ficar ligado em tudo que eu postar por aqui. E na descrição eu vou deixar o meu Instagram dedicado ao canal e na biografia dele vai estar o meu pessoal. Então é isso, valeu! Tamo junto! Espero vocês nos próximos vídeos e é nóis!